Vocês têm uma mania de tudo que é falado, que é ensinado? Ah, mas pra mim não funciona, por quê? Mas pra mim não funciona, por quê? Sei que lá. Funciona se você parar de levar as coisas ao pé da letra e enxergar, ok, o meu produto é personalizado. Como que eu vou aumentar a percepção de valor pra que quando chegar no orçamento, ele se apegue ao valor que foi gerado? Ou, beleza, como que eu vou fazer? Então você vai adaptando. Mas uma coisa que tem que estar como regra pra você é que se você não gera essa percepção de valor, quer dizer, se o cliente não enxerga, a percepção é o que ele enxerga, se ele não enxerga este valor, dificilmente na hora do preço ele vai querer comprar. Por quê? Porque ele não enxergou, sabe? Ele não enxergou que aquilo vale aquele preço.